Nós, 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 nós vinhés se prepara Que essa daqui é envolvente Diguro o pau da tenda Pá Pulidense, pá Pulidense Pá Pulidense, pá Pulidense Pá Pulidense Diguro o pau da tenda Pega a perninha pro alto, queixou e beleza pra baixo Pega a perninha pro alto, queixou e beleza pra baixo Pega a perninha pro alto, queixou e beleza pra baixo Pega a perninha pro alto, queixou e beleza pra baixo Pega a perninha pro alto, queixou e beleza pra baixo Pega a perninha pro alto, queixou e beleza pra baixo Pega a perninha pro alto, queixou e beleza pra baixo Queixou e beleza pra baixo